Agora quero convidar você, não para a minha cozinha, mas para a cozinha da Foz do Marinheiro Eco Rizó, que fica lá na cidade de Cardoso. Estivemos lá conhecendo o chefe Melkis Beigo. É com você, Melkis! Olá, Malu! Hoje a cozinha tá doce. E adivinha só o que a gente vai fazer? Um pudim de leite condensado. Receita rápida, fácil, por domingão em família, para a galera curtir aí com a sua família. Vamos para ela, então? Oferecimento! Para isso a gente vai precisar de 11 ovos, tá? Sempre ovo fresco, meio litro de leite e duas latinhas de leite condensado. Vamos começar, então. Vamos separar a clara das gemas, certo? Vamos pegar as claras e separar ela das gemas. Nesse pudim a gente só vai usar gema, tá, gente? Uma dica muito importante, sempre quando você estoura fazer sobremesa, utilizem ovos frescos. Quanto mais fresco, melhor. Agora a gente vai peneirar as nossas geminhas, bem peneiradas, para tirar essa partezinha branca e dar aquele gostinho em cheiro de ovo. As duas latas de leite condensado agora, tá? O nosso leite. Para ficar mais fácil agora, a gente vai bater ele no liquidificador ou no mixer, que é aquele liquidificadorzinho de mão, tá? Vem comigo! Agora, gente, o nosso caramelo. Fiz ele com açúcar cristal. O segredinho do caramelo é derreter bem o açúcar, sem parar de mexer. Derreteu bem, depois você vai colocar água morna, para ele poder misturar com a água. Já endureceu na sua caldinha, vamos colocar agora o nosso pudimzinho aqui dentro, ó. Agora a gente vai pegar, vai cobrir o nosso pudimzão com papel alumínio e levar ele para o forno no banho-maria, mais ou menos 180, 200 graus, por uma hora a uma hora e vinte, tá? Sempre observar, gente, o seu forno e observar também o pudim, ele tem que estar firminho, tá? Não muito alto, não muito quente, para ele não ficar cheio de bolhas, estouradão e também não muito baixo para ficar mole. Bem tampadinho. Vamos levar para o forno agora. Depois de assar, galera, olha bem, ele tem que estar firminho, dá aquele tapinha no forno, ele tem que dar aquela vibradinha. Vamos colocar ele para gelar. Pode colocar no freezer umas três horas ou de um dia para o outro fica melhor ainda. Gelou, vamos desenformar o nosso pudim. A gente pode desenformar ele no banho-maria ou com a ajuda de um maçarico, quem tem um maçarico. Vamos lá, então? Tchan, 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 tchan! Uau! Olha só o nosso pudimzão. Que coisa mais linda. Agora o momento que todos esperavam, a hora da prova. Ó, esse é para você, hein, Malu? Hum, sensacional. Vou mandar um para você, viu? Muito obrigado, até a próxima. Gente, ele mandou o pudim de verdade e ficou uma delícia. Olha aqui, ó, gente, olha aqui. Eu tenho um pedaço aqui para mostrar para vocês. Ele derrete na boca. Esta receita, feita com todas essas gemas maravilhosas, é uma criação do Chef Melkis. Ó. E aí E aí